Oi gente, tudo bem? Eu não sei se vocês vão dar pra ouvir direito por causa do DVD que tá ligado aqui no carro. Como sempre eu tô dirigindo, né? Tava pensando aqui, confesso, eu penso muitas coisas, sabe gente? Só que eu não falo muito. Eu acho que é uma coisa que muita gente não fala, né? Mas de autistas, né? E tô indo ali, que eu tô procurando e tá difícil. Take the next left onto Bellingham Street. Eu vou fazer a festa de aniversário, é... A festa mesmo, o aniversário do Isaac já foi agora. Aí eu vou escolher uma data que não vai ficar nem muito perto. Continue for three quarters of a mile. E nem muito perto da Manu. Eu tenho feito umas... Eu comecei a fazer umas classes, sabe? De lei. Welcome to Rhode Island. Se vocês ouvirem, vai ser o GPS. De lei pra você aprender mais sobre as leis da educação especial. E sobre os seus direitos, entendeu? Quando se vem em escola, as leis estaduais, as leis federais, entendeu? Eu tenho feito depois que os meninos vão dormir. Aí eu fico mais ou menos uma, duas horas. Gente, eu falo pra vocês. Mãe que trabalha, que cuida de filho e estuda... Eu aplauso, porque não é fácil, gente. Tem dia que eu tô no computador pescando, dormindo. Mas eu venho aqui pra eu falar, compartilhar. Eu sou mãe de três, uma autista. E um pouco eu tava pensando aqui. E falar que a gente passa as mesmas coisas. A mãe ou o pai que ama o filho, o seu filho autista. E eu tava refletindo aqui. Tipo, o Isaac tava brincando. Não tava brincando, mas eu li... In 1000 feet, turn right onto Cass Avenue. Entendeu? Ia machucar ela. E eu falei, Isaac, para, não pode. O Isaac vai lá e faz. Isaac, eu estou falando pra você parar, que não pode. Isaac tá continuando. Isaac, não pode. Aí na quarta vez, eu grito, Isaac, não pode. E o Isaac fica muito nervoso. Ele não gosta que grita. Take the second right onto Cass Avenue. Aí eu fico pensando, ele começou a chorar e ele ficou muito nervoso. Ele ficou muito, muito nervoso. Aí vem algumas pessoas falando assim, Ah, mas bater, que bater, conserta. Gente, quem fala isso não tem uma criança autista, não tem criança especial. Keep left to stay on Cass Avenue. Then use the right lane to turn left onto Cumberland Street. Use the right lane to turn left onto Cumberland Street. Then turn right onto Hamlet Avenue. Take the next right onto Hamlet Avenue. Continue on Hamlet Avenue for half a mile. Tudo você tem que aprender, sabe? Tipo assim, aprender a terapia pra como lidar com seu filho, como falar com seu filho. Entendeu? Tipo assim, tudo. Você tem que usar várias táticas, várias técnicas, vários estudos, sabe? Eu tava passando numa fase muito difícil com o Isaac e com o carro, gente. E o Isaac tirava o cinto. E o Isaac ia lá pro porta atrás do carro quando eu tô andando de 120 mil e por hora na estrada que tem aqui, que é o que você é suposto a andar. Aí o Isaac tira, eu coloca, e eu como que para, não pode parar, que é esse carro correndo. Se não tem acostamento, o Isaac sai dali, o Isaac nervoso. Teve época o Isaac me bateu. E quando ele fica nervoso, alterado, tudo... Eu entendo a frustração de vocês. Take the next right onto Cumberland Hill Road. Then turn left onto Hamlet Avenue. Turn left onto Hamlet Avenue. Foi muito esforço, gente. Muito esforço. Meu marido sabe. Era que meu marido fica assim meio nervoso, cansado. Aí eu falo assim, não, pode ir pra lá e deixa eu lidar com essa situação, sabe? Porque tem horas, gente, que eu sei. É estressante, entendeu? É cansativo, entendeu? E não é pra qualquer um. Os nossos filhos são crianças que, tipo assim... Continue on Hamlet Avenue for half a mile. Ninguém chama pra ir na casa deles. Não pra ir na casa deles. Mas ninguém chama pra... Pra viajar sozinho. Quase ninguém chama, eu vou pegar o teu filho, eu vou levar pra minha casa. Pra brincar com o meu, eu vou cuidar. Quase ninguém faz isso. E olha que hoje o Isaac é bem mais high function, entendeu? Tem crianças que são mais especiais ainda, entendeu? E as pessoas não chamam. Porque sabe, se ficar nervoso e dar uma crise... Muita gente não sabe como lidar. E eu também não deixo, porque eu sei que muitas pessoas não sabem como lidar. Eu já tive situação de eu deixar o Isaac com alguém. E o Isaac ficou muito nervoso, muito alterado. O Isaac tirou a roupa todinha na casa da pessoa. Porque agora ele não faz isso muito, gente. Mas ele ficou muito nervoso. A pessoa falou assim, não, vem buscar... Eu não sei lidar com o seu filho. Entendeu? Tipo, a pessoa fica sem reação. E eu não julgo, eu entendo. Não é fácil. E olha que o meu filho é, assim, funcional, sabe? Faz muitas coisas. E eu oro muito. Eu oro, eu peço muito a Deus, gente. Porque não é fácil. Em 1,000 feet, turn left onto Green Street. Procura preocupar com o bullying. Isaac já passou situações de bullying. Não só agora. E se tá passando, provavelmente vai passar. Ele não tem o raciocínio que alguém tá gozando da cara dele. Ele não tem aquele raciocínio que alguém tá fazendo maldade com ele. E esses dias no parque, ele gosta muito de brincar. Só que ele não sabe. Turn left onto Green Street. Fica 100% com o olho em cima dele. O Isaac foi pra brincar com a criança. Sabe? E quando ele foi pra brincar com a criança, sabe? Take the next left onto Front Street. Tava brincando, só que ele não entendia que os meninos tá brincando sozinho ou brinca sozinho. Porque o Isaac gosta muito de brincar com outras crianças. In 800 feet, turn left onto Vernon Street. As crianças não entendem muito ele. Não quer muita interação, sabe? O menino deu uma cotovelada nele, gente. Se eu não tivesse ali... Take the next left onto Vernon Street. Then turn right onto Green Street. Turn right onto Park Avenue. Turn right onto Park Avenue. Continue on Park Avenue for one mile. A primeira coisa que a gente tem que preocupar é muito mais do que, tipo assim, outras mães. A gente tem que preocupar com o neurologista. É com o remédio. Se o remédio tá dando certo, se não tá. Se tem a fonoaudióloga na escola. Se não tem. Se tem a terapia na escola. Como que tá a interação da criança na escola. Entendeu? Eu fui numa festa. Isaac teve alguns momentos lá nessa festa. Aí depois a criança... Eu virei assim e falei assim... Ó! O Isaac fica nervoso. Aí eu falei assim... É, ele é especial. Ele é diferente. É, criança força. É, eu sei. Ele fica nervoso. Ele se esconde debaixo da mesa na escola. Aí eu falo... Outra terapia que tem que ensinar. Ele controlar. E ele ajudar com as emoções dele. Entendeu? Porque ele tá crescendo. Gente. Igual eu já falo. Uma coisa... É uma criança... Agora ele com oito anos. Mas ele com doze, quinze... Quando ele fica nervoso. Foi esconder debaixo da mesa. Correr da sala. São várias coisas que a gente tem que preocupar. Entendeu? Lógico que a gente tem que descansar o nosso coração no Senhor. Entendeu? Mas... Sim. A gente tem várias coisas que a gente tem que preocupar. Entendeu? Esse mundo que tá hoje em dia. As crianças... Isso é mais um desabafo. Essa conversa aqui, gente. As crianças tão muito ruins, gente. As crianças tão muito ruins. Eu não sei ir no Brasil. Entendeu? Mas as crianças tão muito assim... Agressivas. E os pais também. Entendeu? Eu peço a Deus. Eu oro a Deus. Entendeu? Sempre estou orando. E eu faço o máximo que posso. Entendeu? Gente. Procura ler. Entendeu? Procura ler. Ler livros sobre autista. Procura conversar com os pais que tem mais experiências. Entendeu? Procura... Procura aprender mais... In 1,000 feet, turn left onto Rhode Island 146A South. Mas a gente vai saber sobre os nossos filhos. E pra ajudar, a gente nunca vai ser perfeito. Mas a gente vai aprender mais lidar com as... Com os desafios que vai trazer pra gente. Entendeu? Mas é isso que eu tenho que falar pra vocês. Turn left onto Rhode Island 146A South. Que não é fácil. Eu entendo. Muita gente não entende. Entendeu? Muita gente não sabe o que você passa no seu dia a dia, na sua casa. Entendeu? Muita gente não entende a vida financeira. Porque realmente, se você não for rico, se você não for muito bem de vida. Continue on Rhode Island 146A South for three quarters of a mile. O autista, a gente não tá reclamando. Mas você tem que... Você vive mais no limite. Você não tem tantas oportunidades. Entendeu? Você não tem tantas coisas pra fazer. Entendeu? Então... O que eu falo pra vocês, gente? Ó, eu cheguei aqui. Aí, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Entendeu, gente? Eu entendo. Não é fácil. Entendeu? É uma luta diária. Mas também é um sucesso diário. Porque tudo que o seu filho faz, entendeu? Pra outra pessoa pode ser uma coisa estúpida. Uma coisa sem... Uma coisa, tipo assim... Sem sentido ou... Que não é interessante. Mas pra gente, é uma vitória. Pra gente, é mais uma... Mais algo vencido. A gente tá... Agora a gente tá... Trabalhando muito forte com o Isaac. Eu dirijo uma hora, gente, pra levar o Isaac pra uma terapia. Entendeu? Que tem poucos lugares, entendeu? Ele fica lá 45 minutos. Eu dirijo mais uma hora pra voltar. Faça chuva, faça sol. Eu tô indo. Porque eu tô fazendo um sacrifício pro meu filho. Entendeu? Eu tô falando assim que a gente faz sacrifícios. Entendeu? E a gente tá trabalhando agora em questão com a minha filha. Entendeu? Pra ele tolerar ela. Entendeu? Que é uma das áreas que a gente tem muita dificuldade. Já tem anos. Eu já tentei praticamente tudo pra falar a verdade com vocês. Entendeu? Mas a gente vai tentando porque esse é o nosso dia a dia. A gente tentar, lutar, não desistir. Entendeu? Não desistir. Por isso que eu falo pra vocês. Força. Pra quem você que tem um filho especial. Independente... Em 1,000 feet, turn left. ...deficiência, força, sabedoria. Pedir muita ajuda a Deus. Entendeu? Já passei por muitas com eles. Com Isaac, já venci. Deus me ajudou. E você vai passar e você vai vencer. E um dia você vai poder olhar pra trás e agradecer a Deus. Take the next left, then turn left. ...tudo que você fez, entendeu? Pela sabedoria que Deus te deu. E você vai ver que valeu a pena. Entendeu? Ops. Ah, não dei seta pra virar. Que valeu a pena. Entendeu? Que você faria tudo de novo pra você criar. Entendeu? Um cidadão de exemplo. Entendeu? Que eu quero... Sempre falo... You've arrived. Entendeu? Que eu quero que meu filho seja um exemplo de Maria. Eu quero que meu filho seja um exemplo de pai. Eu quero que meu filho seja um exemplo na sociedade. Entendeu? Que as pessoas vão falar assim... Nossa, sua mãe te fez um ótimo trabalho. Entendeu? A sua mãe te criou muito bem. Você é um exemplo. Entendeu? Mas isso que eu fico pra vocês. É cansativo, gente. É estressante. Mas peça força a Deus. Ajuda. E continua. Um dia de vez. Hoje foi cansativo. Foi. Foi exaustante. Foi. Vamos tentar amanhã de novo. Foi cansativo. Foi exaustante. Foi. Vamos tentar amanhã de novo. Entendeu? E muita ajuda a Deus. Entendeu? Pra... Pra essa... Pra essa... Essa parte... Essa parte que a gente vive hoje. Entendeu? Com nossos filhos. Que é orar pra sociedade. Pra ser uma... Pessoas mais amorosas. Entendeu? Com mais compaixão. Porque... O mundo hoje tá muito ruim. O mundo tá muito... Sem compaixão. Sabe, gente? Sem amor. Entendeu? A gente precisa de mais amor. As pessoas precisam de mais de Deus. Hoje em dia. Mas ok, gente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Sorry pelo vídeo grande. Entendeu? Desculpa. Mas... Deus abençoe vocês. Tchau.